Agora, para avanço, o que eu penso? Eu sempre defendi isso, acho que desde quando eu entrei nos Correios, porque quando eu entrei, Augusto, eu lembro que inocente, em 1995 e tudo mais, aí me fizeram uma pergunta na dinâmica de grupo, por que eu tinha feito concurso público por Correios? Olha a minha resposta. Pode ter sido que milhares de pessoas devem ter tido essa mesma visão, que era uma empresa grande, que eu poderia, pela minha capacidade profissional, intelectual, ascender nela sem ter que puxar o saco de ninguém. Eu estava redondamente enganado. Essa é a grande realidade. Então, por isso, eu acredito que a maior luta do movimento sindical, ele precisa esclarecer a classe trabalhadora disso, tem que ser um plano de cargo, carreiras e salários, que, de fato, permita com que ele faça o concurso, igual agora há uma certa previsão, segundo informações de recomposição de quadro para concurso, mas quem já está aí há muito tempo como carteiro tem, no fundo, no fundo, ele tem a vontade de sair da mala, do sol, do assalto, do cachorro, para poder ascender profissionalmente para uma supervisão, para uma gerência de CDD. Essa é a grande realidade. E o movimento sindical tem que fazer um debate para não criminalizar algumas pessoas que têm uma certa função e querer tratar diferente, porque por fazer isso foi que associações... Existe uma associação, chama-se ADCAP. Não tenho nada contra ADCAP, tem muitos amigos lá, tem muitas pessoas boas lá, inclusive o primeiro presidente dessa associação lá em São Paulo, o nome dele era o Wilson. Se ele estiver ouvindo, ou se alguém fazer com que chegue até ele, eu acho que era o Wilson Andrade o nome dele. O pessoal da direção do sindicato ficou louco, porque eu filiei esse cara ao sindicato, esse cara queria ser delegado sindical. Eu dei uma ficha para ele disputar ser delegado sindical e o cara ganhou, entendeu? A eleição lá, os trabalhadores votaram nele, ou seja, ele era o chefe, o gerente dos trabalhadores, mas era o líder dos trabalhadores. Eu, por exemplo, esses gestores que eu te falei aí, por que eu falei que eram bons? Porque eu ia na unidade de trabalho deles e eu vi o quanto eles eram respeitados. Eles tinham a hombridade de quando tinha assembleia, eles iam para as assembleias e os trabalhadores não queriam linchar nem bater neles, entendeu? Muito pelo contrário, ia junto no ônibus, voltava no ônibus. Então, assim, é isso que precisa mudar. E esse é um desafio também do movimento sindical, deixar claro, entendeu? Que, olha, o cara pode ser dirigente sindical, porque tem algumas categorias que tem assim, e pode ser um gerente, por que não? Ele vai lutar, tem as pautas e tal e tudo mais, nós não somos adversários, entendeu? Quando eu sentava, por exemplo, para discutir os interesses da pauta dos trabalhadores com a direção da empresa, quem estava lá do outro lado, eu não via eles como os meus inimigos, eu via eles numa situação de ter ali, que está, obviamente, defendendo a pauta da empresa, certo? Porque eles tinham lá uma determinada função, como tem até hoje para isso, e se eles fossem fazer um jogo que fosse diferenciado, eles perdiam a função, né? Por quê? Porque, infelizmente, hoje é isso, né? Você vive não em função de uma ascensão de carreira profissional, você vive em função da função, entendeu? A remuneração, a tal famosa remuneração singular. Então, quando eles querem tirar, pronto, você perde tudo, entendeu? Aí criaram alguns mecanismos, né? Que era o quê? Tinha determinado prazo, acho que até 2017, quem tinha 10 anos na função incorporava. Então, hoje, por exemplo, quando a pessoa pede, que já tem mais de 10 anos, isso estruturou nesses governos aí e tal, ele não tem perca salarial, porque já incorporou, por causa de mecanismos criados nos manuais, que permitiram. Agora, uma grande maioria não teve essa oportunidade. Então, a gente precisa tentar dar um jeito, né? Pra que, de fato, tenha, e eu acho que a maior luta, não só do movimento sindical, acho que tem que ter um pacto com o movimento sindical e com a direção da empresa. E os trabalhadores entenderem que esse imediatismo, abono, ticket, eu não sei o quê, isso precisa ser levado em consideração, que não é uma prioridade. A prioridade maior pra ele, pra ela, é um plano de cargo que faça, reveja, por exemplo, ela tem X tempo de casa, não é? Ela tem os critérios dela de ECR, de formação acadêmica, hoje possibilita ela estar em X posição. E isso acontecer, sabe? Fazer o debate com o SEST, pra poder liberar recursos, pra que a gente faça isso, pra que isso venha, de fato, ser a marca da nossa empresa. Por exemplo, o presidente que eu te falei interino era aplaudido porque ele ia com esse discurso e ele falava de onde? Da caixa econômica. A caixa econômica é assim, entendeu? A pessoa entra na determinada função e chega até... Então, assim, a gente precisa deixar essa marca pros Correios. Os trabalhadores dos Correios merecem isso, entendeu? Porque é uma categoria sofrida. Eu vou dizer pra você uma coisa, Augusto. Eu acho que os gestores dessa empresa seriam mais humanos se eles passassem por todos os estágios até chegar na função deles. Saber o que é uma mordida de cachorro, saber o que é um assalto, saber o que é um sol de não sei quantos graus na cabeça, saber o que é ser maltratado, sol, chuva, morro, um monte de coisa, entendeu? E aí, lidar com o ser humano não é fácil. E aí ele ia ter capacidade de formação porque ele está lidando. O carteiro lida com a sociedade. E são diversas personalidades, entendeu? Então, você imagina. A pessoa passando por um estágio dele não tem como. É muito difícil ele ser um mau gestor. Ele vai fazer uma gestão mais humanizada. Pelo menos se ela tiver sensatez. Ela vai lembrar. É possível, entendeu? Então, eu acho que isso é o que falta para muita gente que usa o cargo que tem a função de uma forma autoritária. Ah, no negocio. É o manual. É isso, entendeu? E isso daí só prejudica o trabalhador e principalmente a empresa. porque muitas vezes o que é aplicado através desses manuais a CLT, você que é advogado trabalhista também sabe disso, tem uma visão totalmente diferente. E aí, o que acontece? Você ganha na justiça, o trabalhador volta, ele mesmo está pagando aquela conta junto com os demais trabalhadores e a pessoa que cometeu, de fato, o crime muitas vezes é beneficiada, é promovida e é uma coisa que a gente não consegue entender.